Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Tempo da quaresma é tempo de graça, tempo de conversão, delicadeza de Deus, que nos toma pela mão, por a força bonita de sua palavra amorosamente dirigida a cada um de nós, para nos conduzir a uma vida qualificada, não apenas materialmente, mas sobretudo espiritual e humanamente. Por isso, nunca devemos considerar os homens como perdidos e sem esperança de salvação, nem deixar de ajudar com todo o empenho os que se encontram em perigo, nem demorar em prestar-lhes auxílio. Pelo contrário, reconduzamos ao bom caminho os que se afastaram da verdadeira vida e alegremos-nos com a sua volta à comunhão daqueles que vivem reta e piedosamente. Esse é um compromisso nosso. Para ajudarmos aos outros, precisamos estar qualificados. Um cego não pode guiar outro. É preciso qualificarmos para guiar cada irmão na busca de uma vida que seja a altura desta bela dignidade, a maior dignidade de todos nós, filho e filho de Deus. Que a palavra de Deus acolhida nos toque e nos ajude a viver com dignidade, a nossa dignidade. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, Todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, Patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará o juiz. O juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Amado irmão, amada irmã, preciosíssimas são estas lições do Sermão da Montanha, no capítulo 5, narrado por Mateus, para direcionar a nossa vida, para nos motivar a entender a vida, sentir diferente e viver mais qualificadamente. Por isso o Senhor nos desafia, não nos quer medíocres, quer-nos com uma envergadura à altura da nossa condição de filhos e filhas. E por isso nos diz, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A nossa justiça maior que os mestres da lei e dos fariseus tem que vir, e só é possível uma justiça maior, porque eles eram rígidos cumpridores da lei na força do amor. Só na medida em que amarmos. Por isso o Senhor lembra, aos antigos foi dito, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. O que o Senhor nos traz como desafio? Matar é o extremo, o irreversível da vida que não volta. O Senhor nos mostra que é preciso uma sensibilidade, uma profundidade de vida a tal ponto que nem mesmo se encolherizando com o irmão dizer que ele é patife, porque seremos réus em juízo. Não podemos nem mesmo chamar ao irmão de tolo, seremos condenados ao fogo do inferno. O Senhor pede de cada um de nós na condição de discípulos e discípulas um incondicional respeito a cada pessoa. Por isso nós precisamos retrabalhar-nos profundamente não deixar tomar conta de nós a indiferença, não deixar com que sentimentos criem preconceito ou coloquem os irmãos de fora, menos ainda disputas, ciúmes, invejas, maledicências. Nós temos que respeitar cada pessoa e se a pessoa precisa de nós temos que nos debruçar sobre ela para levantá-la. Por isso o Senhor diz quando estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que tem algum irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, mostrando a essencialidade amado e amada de Deus da fraternidade entre nós. Esta é a grande conversão que precisamos vivenciar, pois a nossa oferta só vale na medida em que nós estivermos em paz e em unidos aos nossos irmãos. Procura, diz o Senhor, reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha, senão o adversário vai te entregar ao juiz, o juiz te entregará ao oficial e tu serás jogado na prisão. Portanto, o tempo de quaresma como o tempo de conversão é tempo de a gente exercitar-se na experiência de aprender perdoar e nos reconciliar. Se o homem quer amar-se a si mesmo com amor autêntico, não deve se deixar corromper por sentimentos e por prazeres que o distanciam da verdade do amor. Para não sucumbir, é preciso nutrir no coração um afeto admirável pela humanidade do Senhor e sermos a seu exemplo muito humanos entre nós, isto é, fraternos e solidários. Vamos rever a nossa vida e pedir essa graça de percebermos as respostas novas que somos chamados a dar para qualificar a nossa vida e empurrar o nosso mundo na direção do verdadeiro amor de nosso Deus para a caridade fraterna. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira, do Estado, de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra tu és esplendor.